Música Olha que lindo Olha como o céu está azul hoje. Já chegamos no cemitério, é João Batista, né, cemitério João Batista, que é onde está o túmulo do Chico, e nós vamos passear por aqui, porque a gente quase não gosta de passear em cemitério, eu amo, até tá impressionada, a gente já veio aqui, né, mas aqui é muito bonito, olha que eu já fui em cemitério, não parece nem que você está no Brasil, impressionante, muito lindo, olha que coisa linda essa necrópole, é uma necrópole porque parece uma cidade, cidade, vamos fazer um tour pelo cemitério, lá no túmulo, túmulo do Chico Xavier, é lá para frente, eu também lembro, olha aqui, vamos ver esse aqui, eu gosto de ficar vendo vendo os túmulos, vendo as histórias, gente, olha esse aqui, que coisa mais linda, é tudo de pedra, olha isso, impressionante, família terra, com nome, boa tarde, olha esse aqui, deixa eu entender isso, olha esse aí, olha esse aqui, olha esse aqui, Nossa, tinha que ficar dias aqui, porque é um mais bonito que o outro. Olha esse aqui. Era muita história para contar. Gente do céu. Um morreu em 2015 e o outro em 2016. Olha esse aqui, que gigante. Esse é bem grandão. Olha que paz. Nossa, eu trabalharia aqui muito de boa. Tem gente que tem pavor do cemitério, eu não entendo o porquê. Não tem lugar mais tranquilo. Olha isso aqui, é todo em bronze e granito preto. Granito preto, eu nem sei se é mármore isso aqui, acho que é granito preto. É um dos mais caros que tem para fazer túmulo. E ainda por cima tem cobre ali. Está explicado porquê que tem tanta proteção nesse cemitério aqui, porque com certeza as pessoas roubam. Olha isso. E ali tem um túmulo. Você viu? Você viu? Que bonito. Dá até tristeza, né? Eu tirei foto dela, não levei minha irmã ver. Então, é isso que chamou a atenção, nossa. Parece uma bonequinha. Criança, né? A gente fica mais sofrida ainda. Olha, gente, esse túmulo é de uma menininha. Mas olha que coisa mais linda que fizeram. E olha essa menina, gente, estou tudo arrepiado. Olha a beleza dessa menina. É linda demais. Só uma bonequinha. Ela faleceu em 2021. Nossa, gente, é muito linda. É uma princesa. Virou um anjinho. Olha que vento maravilhoso, gente. Então, eu estava comentando. Muitas pessoas que têm pavor de cemitério. Eu sempre gostei muito de cemitério. Não entendo o porquê, né? Desde criança eu já visitava cemitério. Até com a minha mãe eu acho que aprendi isso. Porque a minha mãe tinha esse costume. Ela também gostava muito. E para mim, gente, não me transmite coisa ruim. Ao contrário. Me transmite uma paz, assim, sabe? Uma tranquilidade. Que se deixar eu fico horas. Tanto é que todo mês que eu vou viajar, a primeira coisa que eu penso em visitar é o cemitério. Não sei porquê. Não tem nada de estranho ou bizarro nisso, não. Eu acho que... Não sei. Deve ter alguma explicação. Mas eu gosto muito. Acho muito tranquilo. Não sinto medo, não. Mas eu entendo, né? Que tem pessoas que têm medo, têm pavor. Sei lá. Mas estou muito interessante. Bem antigo mesmo. Quadra L. L de linda. Olha como é grande. É uma necrópole mesmo. Bem grande. Morreu em 2017. Eu acho muito legal. Foto antiga. Assim, ó. Acho muito interessante. Nossa, que lugar gostoso aqui. Aqui tem o mesmo sobrenome que eu. Almeida. Ó, o vento. Muito gostoso. Porque está fresquinho. Ó, o vento. Chegamos no túmulo do Chico. Xavier. Quadra L. Túmulo do Chico. A minha vida dediquei à minha mediunidade, à minha família, aos meus amigos e ao povo. A minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado. Chico. 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 É isso. É bronze ou? É bronze. Isso é bronze, provavelmente. E assim, aqui tem toda essa proteção e mesmo assim já foi muito vandalizado a estátua dele. A estátua dele encobre. Em bronze, eu não sei. Já foi muito vandalizado aqui. Aqui eu acho que estava escrito em homenagem do seu filho, Eurípides, Humberto e Gino dos Reis, que é o filho de criação do Chico. Lá tem algumas coisas dele, tem outra estátua dele lá dentro. Muito bonitos. Olha lá aquele letreiro lá. O homem que teve o peso da luz, agradecemos a Deus ter plantado esta semente de amor em nosso país. Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu dia 2 do 4 de 1910 e faleceu dia 30 do 6 de 2002. Ele nasceu dia 33 do 7º de Inglês. T Ok. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.